Fala, fala, fala gurizada, vambora, vambora, é dia de Grenal, é dia sempre especial, temos que vencer, temos que fazer uma boa partida, temos que começar a firmar esse trabalho para iniciar bem o campeonato brasileiro, temos que chegar a final do campeonato gaúcho, temos que ganhar o campeonato gaúcho e temos que jogar melhor. Vamos falar tudo, passar um raio-x aqui no Inter para o Clássico Granal de hoje e falar do rival também, falar do adversário também aqui, vem comigo, vem com o Baldasso e baixa o aplicativo da OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, gurizada, a OneFootball tem tudo que tu precisa e é de graça, tudo que tu precisa saber do futebol, tu vai estar atualizado de tudo e é de graça, não só atualizado nas informações do teu time, que tu vai indicar lá o time que tu torce, tu vai ser notificado, como também os jogos acontecendo, todos ao mesmo tempo, minuto a minuto, hoje, tu quer saber, porra, tudo que está acontecendo, tu vai lá, tem cinco jogos ao mesmo tempo que te interessam, tu vai vendo, tu está vendo um na TV aqui, o outro tu vai lá e vê, ó, tem 30 minutos, posse de bola tal, está assim o jogo tal, lance a lance, vale muito a pena, e é de graça, não custa nada, só que tu tem que dar força para o nosso canal aqui, baixando por esse link que está aqui na descrição do vídeo, baixa por esse link aqui, de graça para ti, tá bom? Gurizada, o Internacional está escalado para o Clássico Granal, né, não tem mistério, não tem dúvida, o Inter vai entrar em campo com Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Vitor, Gabriel Lisiero, Maurício Tyson Edenilson e David, né, é o time titular do Internacional, só não é total o time titular do Internacional porque o Moisés está machucado, é esse o time que o Medina encontrou neste momento como o time titular do Inter, né, o David improvisado de centroavante, não dá para reclamar dele porque os dois últimos jogos que vencemos, ele fez o gol da vitória, então é assim que o Inter vai a campo, um Granal que todo mundo sabe, tanto do lado do Inter quanto do lado do Grêmio, que vai ser um Granal diferente, ninguém espera, nem o Inter, as facilidades que o Inter teve no último jogo, um Grêmio vem diferente, né, o Internacional tem uma grande preocupação, que é a sua lateral esquerda, que é uma preocupação de todos nós, porque o Paulo Vitor não sabe marcar, o Medina resolveu apostar no Paulo Vitor no Granal, especialmente pela contribuição ofensiva que o Paulo Vitor pode dar, e pode, porque ofensivamente o Paulo Vitor é muito bom, e o Inter tem uma jogada muito forte pelo lado esquerdo de triangulação, então o Inter blindou o Paulo Vitor, né, no que diz respeito à área psicológica, os jogadores todos apoiando o Paulo Vitor, e o Inter vai ter um esquema especial também de cobertura por aquele lado, né, é assim que o Inter vai a campo, o Inter sabe que tem que estabelecer uma vantagem hoje, tem que estabelecer uma vantagem hoje, para não correr maiores riscos no jogo de volta na Arena na quarta-feira, o Inter sabe do tamanho desses Grenais, há uma consciência entre todos nós, que se o Inter fizer feio nesses Grenais e não chegar nem à final do Campeonato Gaúcho, vai ter modificação importante, vai cair treinador, vai mudar o trabalho, porque até agora o que nós temos? Nós temos 11 jogos ruins de um Inter que é uma gororoba em campo, e um grande jogo que foi justamente o Grenais, o que nós temos agora nessa reta final do Campeonato Gaúcho é a possibilidade de saber se aquele Grenais foi exceção, se foi exceção, adeus Medina, se não foi, se aquilo era um indício de um novo Inter, saberemos a partir de agora, então é muito bom que tenha esses Grenais agora. Do lado do Grêmio, e aí eu quero conversar com vocês, por que o Grêmio vai ser diferente? Por que o Inter entrou a 220 naquele Grenais? Porque tinha perdido para o Globo, então a vontade foi diferente, os jogadores estavam envergonhados e queriam dar uma resposta, hoje o Grêmio vem a 220, porque o Grêmio jogou um dos piores Grenais da sua história, o Grêmio era para ter perdido de 5 a 0 aquele Grenais, então o Grêmio vem com um ímpeto diferente, podem ter certeza, e o Grêmio vem montado diferente, o técnico deles é um técnico inteligente, e sabe por onde o Inter teve facilidades naquele jogo, por exemplo, o grande erro do Roger naquele jogo, botou o Campas centralizado, que não marca ninguém, com a incumbência de atrapalhar a saída de bola de meio campo do Inter, não atrapalhou nada e o Lisieiro desfilou em campo, foi o melhor jogador do Inter no Granal, hoje o Bitelo joga ali, hoje o Campas provavelmente joga pelo lado, existe uma especulação que o Grêmio possa jogar inclusive com mais o Lucas Silva, 3 volantes hoje, então é um Grêmio completamente diferente da partida, certamente melhor organizado taticamente, eu continuo achando, eu continuo achando que o Inter tem melhores jogadores, o que não necessariamente caracteriza que tem o melhor time, porque como time nós estamos jogando mal, mas temos melhores jogadores, já disse e repito, para mim o que vai decidir essa passagem à fase final são os técnicos, são dois granais estratégicos, quem tiver a melhor estratégia chega à final, é um jogo de xadrez, então agora nós vamos saber a capacidade do nosso treinador para conseguir levar o Inter à final do Campeonato Gaúcho, o jogo começa às 4h30 da tarde, arbitragem do Jean-Pierre, que eu não gosto, quarta-feira é 10h15 da noite, com a arbitragem do Leandro Voadem, e hoje precisamos encaminhar a nossa classificação, 4h30 da tarde o jogo, a nossa Super Jornada Colorado abre às 13h, então 3h da tarde, todo mundo aqui para acompanhar tudo sobre este Grenal importante em nossas vidas, tá bom? Até lá!